Prevenir a obesidade infantil é uma das estratégias da Semana Saúde na Escola. Municípios que queiram participar têm até 10 de março para fazer a inscrição. Este ano, creches e pré-escolas também estão dentro do projeto. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Esta é a segunda edição da Semana Saúde na Escola. Este ano, as ações vão ser entre 11 e 15 de março. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Thaís Severino da Silva, que é coordenadora do Programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. Bem, coordenadora, como é que vão ser as ações da Semana neste ano? Bom, as ações da Semana Saúde na Escola são ações que visam a mobilização da comunidade, da população, dos educandos, dos profissionais de saúde e educação, para as ações de educação e saúde integral das crianças. As ações deste ano, da Semana Saúde na Escola, visam a saúde ocular e a prevenção da obesidade. E como é que vão ser essas ações, por exemplo, para a prevenção da obesidade? Ações relacionadas à identificação de riscos com crianças para alimentação inadequada, vão ser identificadas as crianças, depois elas são encaminhadas para as unidades de saúde, e é feito todo um tratamento de forma pactuada e conjunta entre profissionais de saúde e educação ao longo do ano letivo. E no caso de acuidade ocular, ou seja, de saúde ocular, quais são as medidas que vão ser adotadas, que vão ser feitas? Durante a Semana Saúde na Escola, todas as crianças vão ser triadas em relação à saúde ocular. A partir da identificação, as crianças são encaminhadas para a rede de atenção à saúde, e assim vai ser dado o seguimento à atenção. Se for necessário, consulta com o oftalmologista, se for necessário, a aquisição de óculos, vai ser providenciada pela rede de atenção básica. E para se cadastrar, para se inscrever, as prefeituras devem simplesmente entrar no site do Ministério, é isso? Isso mesmo. O site do Ministério em que está disponível a adesão é o www.saude.gov.br.pse. Obrigado, então, Thaís Severino da Silva, coordenadora do programa Saúde na Família. Lembrando que no ano passado, a Semana na Escola atendeu mais de 11 milhões de alunos em mais de 22 mil escolas em todo o país.